Bom dia pessoal, vamos falar de comida bem saudável, vamos falar de coisa saudável hoje, o programa hoje promete, vai estar diferente, você vê, nós estamos passando as estações do ano muito rápido, aquela correria, você quando vê está na primavera, mas muito seco, nós pegamos um inverno seco, então o que tem que acontecer? Hidratar-se. E para falar sobre esse assunto, eu vou trazer aqui a Renata Loureiro, a nossa parceira, vem para cá Renata, tudo bem? Renata, gente. Olá Renata, tudo bem? Tudo jóia com você? Renata, nutricionista, e eu fico muito contente quando ela vem, porque ensina, vem para cá Renata, vem, ensina coisas especiais para você ter mais saúde. A gente precisa aprender a se alimentar bem também, não é Renata? Sim, é muito importante. Vamos dar umas dicas hoje aqui? Vamos sim. Vamos falar sobre... Sucos naturais. Maravilha, gente. Você vai ter uma aula hoje neste programa, fique atento, nós vamos começar com informações super especiais para você se alimentar saudável. Esse período do ano é muito importante a gente estar escolhendo bem esses alimentos, né? Alimentos que têm função realmente no nosso organismo. E hoje a gente vai passar alguns alimentos, né? Que são importantes para o nosso organismo, para nos manter bem hidratado, para ajudar na questão da digestão. E hoje a gente vai falar sobre os detox, né? Os sucos detox. Quais são os sucos importantes? Porque às vezes as pessoas falam, olha, eu tomo muito suco. Mas qual que é a qualidade desse suco? Eu acho que é extremamente importante dizer para as pessoas sobre a qualidade desse suco, né? A função desse suco no organismo. E hoje a gente vai estar falando sobre isso aqui no programa. Renata, já que você está falando sobre sucos, e esses sucos industrializados? O suco embalado é um suco de fruta, né? Mas compensa mais, é claro. Claro. Esse produto, por exemplo, todo produto que é industrializado, ele tem que ter dentro dele algum tipo de conservante. Porque como que vai conservar esse suco na prateleira? Né? Realmente. Isso é óbvio. Então ele tem algumas substâncias que não são importantes para o nosso organismo. E são nocivos ao nosso organismo. Olha, Renata, e aqui eu queria que você falasse um pouquinho do suco em pó. É muito importante as pessoas saberem as informações. Porque às vezes está achando que está tomando um alimento bom e na verdade é um dos piores alimentos que existe. É o suco de saquim, tá? Porque ela traz inflamação. Se você olhar na composição, no rótulo, você vai ver que tem muito açúcar, tem muito conservante, corante, substâncias que são nocivas ao nosso intestino. E a gente traz muito descontrole de desbiose intestinal no nosso organismo, que é o aumento de bactérias negativas. E isso é muito ruim para o nosso organismo. Então esse alimento é um dos piores que existe. Então você que tem o hábito de consumir, troca ele por um suco natural. Hoje, ó, esse produto aqui, ele custa em média 1,30. Um quilo de laranja é 1,30. Então assim, não tem desculpa. É mais prático o suco de saquinho? É. Mas é o melhor para a sua saúde? Não. Então faça o natural. O natural é muito melhor para a sua saúde. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você. Água de coco, riquíssima, maravilhosa. Isso, riquíssima. Hidrata, barbaridade. Hidrata maravilhosamente bem. A água de coco, ela é extremamente rica em elitrólitos, vitaminas, minerais para o nosso organismo. Porém, nada substitui grandes refeições. Nós precisamos comer de 3 em 3 horas. A água de coco, ela é muito rica em minerais, em gordura boa, porém não substitui uma refeição. Entendi. Então ela vai me hidratar, ela vai trazer vitaminas, minerais, sódio, potássio, que é esse balanço eletrolítico que a gente precisa no organismo. Porém, não substitui uma refeição. E tem muita gente que faz essa substituição, essas dietas malucas que as pessoas fazem. Não façam isso, não. Vai aproveitando as dicas de hoje aqui. Vai ter muita coisa legal nesse programa de hoje. E nós vamos começar já com a Renata agora. O que você vai fazer? Um suco, o que era que você ia preparar? Hoje, a gente vai falar dicas para você nesse momento que a gente está no clima tropical, né? Então a gente precisa se hidratar muito. A gente precisa ter opções mais saudáveis. Evitar, né? O que eu posso substituir ao invés do sorvete? O que eu posso substituir? O que é mais legal? Quais são os sucos que me trazem mais saúde, né? Mais qualidade de vida? O que rejuvelece mais a minha célula? O que traz benefício para mim? E hoje a gente vai falar muito sobre a couve. A couve é um dos melhores alimentos. É conhecido como brássicas. E ela ajuda muito. Ela é rica em complexo B, viu, Delapa? Ela é rica em vitamina C. Ela tem fibra. Então, assim, Delapa, a couve é um dos alimentos mais completos que existe. Para desinflamar, tá? É um alimento anti-inflamatório no nosso organismo. Então ele é muito importante para quem quer realmente perder peso, para quem quer desinflamar. Tem muita celulite. Na verdade, a celulite, ela vem por conta de uma alimentação inflamatória. E o que o couve vai fazer no nosso organismo? Vai desinflamar. Então ela é muito importante, tá? Olha, gente, eu estou indo para os comerciais. Você viu a importância de comer bem, de se alimentar bem? É só um começo. No próximo bloco a gente vai fazer o suco para você. E vamos falar um pouco mais sobre saúde alimentar. Gente, a gente já volta, não sai daí não. A Renata agora vai mostrar para a gente sucos. Sucos. Eu vou poder tomar, Renata? Vai. É maravilhoso esse suco. Vamos lá. Gente, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo de fazer o suco detox, né? Eu vou ensinar uma forma prática e fácil de você estar armazenando esse suco no seu congelador e estar fazendo durante a semana. Então assim, nós vamos colocar aqui, ó, 300 ml de água. E você vai colocar uma folha de couve. Pode rasgar ela assim, não precisa cortar com a faca. Assim. Com talo e tudo? Com talo e tudo, tá? Beleza. No talo é onde está mais os nutrientes. As vitaminas estão mais... As vitaminas estão mais no talo. Aí aqui, ó, vou cortar. O gengibre, eu já falei sobre ele aqui no programa, ele é anti-inflamatório, tá? Só um detalhe. Você não vai tirar a casca do gengibre? A casca onde está mais presente as vitaminas e minerais do gengibre. Oh, gente. A ação anti-inflamatória está mais na casca. Então assim, ele tem função anti-inflamatória, antifungicida e antibactericida. E quem tem pressão alta, não é que você precisa tirar todo o gengibre. Não, você pode consumir, mas em menor quantidade. Tá? E quem não tem, pode consumir um pouco a mais. Então coloquei um pedaço de gengibre e agora nós vamos bater, tá? De lado aqui. A tampinha está ali, pode ir para o liquidificador. Tá? Prontinho, Renata? Prontinho. Aí aqui, o que você vai fazer? Deixa eu tirar para você aqui, esse meu liquidificador. Ele é danadinho. Vou tirar aqui, aí... Aí você vai armazenar aqui, ó. É tipo uma polpa concentrada. Esse suco, você vai armazenar no seu congelador. Duas polpinhas dessas, dois quadradinhos, já faz um suco, né? Detox de 300 ml, tá? Olha que interessante. Então você pega dois quadradinhos e mais a fruta e bate, que eu vou ensinar para vocês. Não tem que estar cortando couve, tá... Não, fica muito mais prático, né? Exatamente. E as pessoas procuram hoje praticidade. Então esse aqui está pronto, agora vamos para o nosso suco. Põe ali para a produção levar para a geladeira, para o freezer. Vamos fazer o nosso, bater o nosso suco detox. Vamos lá. Então aqui, nós vamos colocar um pouco mais de água. Para uma porção, você pode estar colocando 300 ml de água, tá? Eu vou ensinar um suco aqui para vocês, que é extremamente importante. Você que tem gastrite, você que tem úlcera e tem esofagite, né? A maioria das pessoas, eu atendo em ambulatório e eu vejo, sabe, Delapa? As pessoas chegando por conta do estresse oxidativo, da vida corrida. Muitas pessoas hoje têm gastrite. Esse suco, o que ele vai fazer? Ele vai desinflamar a sua mucosa estomacal, tá? Então assim, eu indico para você. Você que quer uma melhora no seu sistema gastrointestinal, tome esse suco em jejum de manhã. Ele é maravilhoso e eu vejo, depois da minha prática clínica de 11 anos, eu vejo grande melhoria nas pessoas. Então assim, presta atenção aí na dica. Vai, uma folha de couve. E é só rasgar e colocar no liquidificador, gente? Pode colocar umas quatro folhinhas de hortelã in natura. Prontinho. Beleza. Duas maçãs, tá? Aí você fala assim, ai, duas maçãs não é muito? Por que eu coloco duas? Por que você não vai precisar colocar o açúcar? A gente sabe que o açúcar, ele não faz bem para o nosso organismo. Vai utilizar o açúcar da fruta. Então, a fruta, isso aqui já vai trazer um doçor no suco, tá? Então, a maçã, ela serve como uma vassourinha no nosso sistema gastrointestinal. Ela nos ajuda, né, a tirar todas as toxinas do nosso organismo. Tá? Então, você que tem gastrite, úlcera, use esse suco todas as manhãs em jejum, tá? Duas maçãs tem aqui, tá, Adelapa? Não tem problema. Caiu. Eu vi que ficou um talinho da maçã. Eu cortei, gente. Deixei o talo da maçã ali. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Bate normalmente. Bate normalmente. Uma patambinha para você. Toma lá. Prontinho, Adelapa. Prontinho, Adelapa. Ah, eu gosto desse meu liquidificador, porque meus convidados, peraí, eles apanham ali, eu adoro, sabe? É bom. E aí, esse suco? Olha, esse suco, ele é muito refrescante, Adelapa. E você vai experimentar ele e vai perceber que não precisa de açúcar, tá? Porque o do sor vem da fruta. Então, a gente precisa entender que nem tudo a gente precisa adoçar. A fruta já tem a frutose. Já temos o açúcar da maçã. Natural da maçã. E ele fica muito gostoso. E você precisa tomar ele em jejum, tá? Todos os dias. Experimenta, Adelapa. Eu quero experimentar, sim. Gente, eu vou falar para vocês, a maçã realmente adoça. Adoça. Fica docinho. Fica muito gostoso. E olha, a consistência dele para o intestino deve ser fantástico. É maravilhoso. Muito rico em fibras, né? Você que tem constipação intestinal, esse suco pela manhã vai te ajudar muito. Renata, a gente não tem noção, você olha, bater e fala, não vou tomar isso. Mas, gente, é gostoso. É uma delícia. A maçã. É muito refrescante, muito nutritivo. Ela adoça realmente o suco. Exatamente. Bom, pessoal, tem mais um suco para a gente fazer? Sim, vamos fazer mais um suco, tá? Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer um suco que é extremamente importante para o sistema digestório, tá? Para você se hidratar, repor as energias. E hoje eu vou ensinar mais um suco detox. Quais são os ingredientes que a gente vai usar? A couve, o abacaxi, água de coco, hortelã e pepino. Vamos lá? Nós vamos arrumar aqui e a gente vai preparar esse suco, só que vai ser no próximo bloco. Olha, nós estamos de volta com a nutricionista Renata Loureiro dando dicas especiais de saúde, gente. E agora, conforme nós encerramos o bloco, né? Vamos fazer mais um suco para você. Vamos lá? O que você vai preparar? Olha, hoje eu vou falar sobre esse suco detox, mais um, né? Sim. Que é extremamente nutritivo para repor as energias, principalmente para quem está malhando, quem fez uma atividade física. Você sabe que a gente libera, né? Através do suor, a gente libera muito mineral. E para repor esses minerais depois do exercício físico, é extremamente importante esse suco. Vamos mostrar. Então, assim, e você também que tem um grau de obesidade e às vezes não tem opção e que é algo que traz saciedade. Esse suco, ele dá muita saciedade. Então, nos picos de fome, de compulsão, faça o suco detox. Você não vai se arrepender. Ele é muito bom porque ele me dá essa saciedade. Eu me sinto cheio, entendeu? Então, assim, façam o que vale a pena. Então, vai uma folha de couve. Rasga a folha da couve tranquilo. E agora? Aí vamos colocar o abacaxi. O abacaxi é muito importante para nosso sistema digestório, né? Você que comeu aquela carne, aquele churrasco no domingo, quer uma digestão mais rápida, pode estar comendo o abacaxi que ele é muito rico em bromelina. E ele ajuda a degradar a proteína. Então, é muito bom. São mais ou menos quatro fatias, né? Redondas, cortadas. Isso. Ótimo. E agora? Agora nós vamos colocar o pepino. É muito rico em água. Importante para a nossa hidratação. O pepino rico em vitaminas, minerais. Nós temos um pepino japonês, né? Isso. Pode colocar meio só. Meio pepino. Não ficar tão forte. O nosso famoso gengibre. Vamos colocar um pedacinho. Você que tem pressão alta, coloca menos. E vamos colocar o hortelã, que é muito bom para acalmar a nossa mucosa gastrointestinal. E nossa água de coco. Mais ou menos um copo, Renata? Um copo de 300 ml, é o que tinha aí. Excelente. Vamos bater? Agora vamos bater. Aqui está pronto, vela? Nossa, você fica com uma cor bem... E dá vontade realmente da pessoa tomar, né? Vamos provar isso aqui? Deixa eu provar. Linda a cor. Eu vou provar, Renata. Prova. Quero ver aqui. Gente, fantástico. Maravilhoso, né? Super interessante. Parece que tem açúcar. Parece que tem. Olha, consumam o que ela ensinou. É saudável. Super saudável. Mas tem uma pergunta para você, que a nossa telespectadora, a Bruna, mandou e eu quero que você veja. Dá uma olhadinha. Vamos rodar. Olá, meu nome é Bruna. Eu tenho 27 anos e a minha dúvida de hoje é referente ao consumo de açúcar e gordura. Tenho notado que nesses dias de calor, eu tive um grande aumento pela vontade de consumir alimentos gelados. E um desses alimentos é o sorvete. Por ele conter muito açúcar, gordura, sei que não é uma boa opção para a nossa saúde. Então eu gostaria de verificar quais são as opções mais saudáveis que eu posso substituir pelo sorvete e quais são também os alimentos que ajudam a inibir a vontade de consumir doces. Então, Bruna, é importante a gente estar trocando os alimentos que são muito ricos em açúcar, em gordura, por alimentos que são mais saudáveis. Então o que eu indico para você? Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, a Yoko, e ela vai ensinar para a gente como fazer um sorvete, ou um smoothie, que é mais falado. E vai ter nesse sorvete frutas. Então vai ter banana, morango e um creme de leite fresco. Então são opções mais saudáveis, saudáveis menos calórica e menos rico em gordura. E você perguntou também qual seria a opção mais saudável para inibir a vontade de comer doces. Então o que a gente indica? A aveia, incluindo com a fruta, junto com a fruta, ela tira muito a vontade de comer doces. Por quê? Porque ela é rica em triptofano, que é o nosso precursor de serotonina. Você que tem muita vontade de comer doce, no período da tarde, após o almoço, o que você pode estar fazendo? Amassando a banana com aveia. E também as frutinhas secas, né? Por exemplo, a uva passas. A uva passas é muito rica em flavonoides. Muito mais rico do que a uva, por ser mais seco. Então você pode estar incluindo também na banana amassada, uva passas. A gente pode estar comendo frutinhas secas, como o bulgeberry, que é muito rico em vitamina C e antocianinas. Então você tem essas opções das frutinhas secas, para você estar substituindo. A banana com aveia. E também, para os sorvetes gelados, a gente pode também estar fazendo sorvetes de detox. Você colocar num copinho e colocar um palitinho, colocar no congelador. Você também pode estar consumindo picolés de detox e os sorvetes. É essa a minha dica para hoje. Viu só? Você que está assistindo a gente aí, aproveita também a dica que a Bruna pediu. Bom, eu quero te agradecer, tá? Eu vou estar agora com a Yoko, que já está aguardando, quer fazer um sorvet aqui para a gente. Ô Renata, muito obrigada. Obrigado eu. Obrigado pela aula. Conta comigo sempre, tá? Pela atenção com os telespectadores e com o programa. Você é show de bola. Obrigado. Obrigadão. Olha, gente, já volta. Renata dá uma aula, né gente? Vem a aula da Yoko agora. Não perigo. Gente, pode fazer já. Muito bem, pessoal. Sai, Renata. Entra, Yoko. O programa hoje está muito legal de participar. Estou dizendo isso por mim aqui. Yoko, o que nós vamos preparar? Nós vamos fazer um gelado de frutas. Eu escolhi a banana com creme de leite sem lactose, tá? E o retrogosto vai ser de morango. Então vai ser um smoothie de morango com sorbeto e banana. Beleza. Você deve estar se perguntando, quem que é Yoko, né? O Delapas não explica nada, né? Yoko, bartender, uma pessoa super bacana, ajeitada no que faz, entende muito da sua profissão, tá? E eu tenho a maior admiração pelo trabalho dela. E ela vai mostrar hoje. Vamos lá, né? O que você vai me mostrar, eu já quero provar antes de começar. Tem jeito? Tem, tem jeito sim. Vamos lá. Vamos fazer aqui. Primeiro a gente vai bater no processador, tá? A gente vai fazer o sorbeto artesanal, bem fácil de reproduzir em casa. Se você não tiver o processador, pode ser o liquidificador, a gente vai estar ensinando vocês como que faz, tá bom? Vamos lá, Yoko. Bom, primeiro o creme de leite fresco, tá? Sem lactose. É 400 gramas, equivale a duas caixinhas de creme de leite. O porquê sem lactose, Yoko? Ah, sim, porque o que que acontece? Tá tendo muitas pessoas com índice de alergia, né? Intolerância. Então é bom a gente já trabalhar sem lactose, né? Pra não ter esse problema. E tá fácil de achar nos mercados, viu gente? Fácil acesso, né? Fácil acesso. Nossas bananas, quatro, quatro unidades. Pode ser a nanica, pode ser a maçã, a escolha. A nanica é mais interessante, porque ela tem uma parte mais doce do que a maçã. Mais docinha, entendeu? É bom que daí você não precisa usar açúcar, nada que tem mel. Legal trabalhar essa questão sem açúcar. Vai lá. Obrigada. Processando, Jânio? Vamos lá. Vamos lá. Vou pedir pra ela desligar, porque ficou lindo. Toma colher, Yoko. Obrigada. Bom, o nosso sorvete está pronto. Gente, se você olhar de perto aqui, realmente é um sorvete, viu? Virou uma massa bem homogênea, bem legal. Não precisa estar colocando nada sintético, entendeu? Olha que lindo. Olha que lindo que ficou. Vou levar no congelador 50 minutos e eu já tenho um pronto, tá, pessoal? Opa. Põe ali, pra levar pro congelador. Já vem com o pronto que você deixou ali. Ótimo. Vamos lá. Vai bater? Vou bater. Processador. Pode ser liquidificador também, tá? Vamos lá. Opa. Coloca sua lâmina aí. Mãos à obra. Olha só a textura dele. É igual de sorvete mesmo. A gente vai despejar a mistura. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Dá aqui pra mim. E o que você precisa agora? Morangos. Vamos lá. Você pode colocar pra essa receita 10 unidades de morango, tá? Pode ser desse tamanho, mais ou menos. 10 unidades de morango e a nossa água, né? Ela tá aqui. Quantos ml de água? 100 ml de água. Vamos bater. Sem sombras de tudo, tá, viu? Não tem como dar errado, não tem não. Não fica ruim. Frutas selecionadas, boas, né? Sim. Vamos lá. Prontinho? Prontinho. Opa. Agora vamos provar, né? Olha, Yoko, como é interessante você fazer coisas saudáveis. Toma aqui. Pode colocar aqui dentro. É coisas saudáveis que ficam saborosas. Às vezes a pessoa pergunta, ai, horrível, coisa saudável não tem sabor. Não, tá aqui um exemplo. Os sucos que a Renata fez anteriormente. Vamos lá. Vamos lá. E olha como fica convidativo. Fica bonito. E você pode estar fazendo de outras frutas também. A banana, né? Ela combina com vários tipos de frutas. Pitaia, kiwi, laranja, tangerina. Então não só de morango. Fica com algumas dicas pra vocês. Maravilha. Bom, eu vou... Ah, temos que finalizar também, tá? Ah, você não fala nada. Eu sou amoroso. Você sabe que eu já quero... Finalizar. O que você tem aí? Ó, kiwi. Kiwi. Você vira? Laranja fresca. Você pode estar comendo com a casca também. Bem saboroso a laranja e morango, né? Que faz parte. Que é a base, né? Que é a base. Gente, que convidativo. Que coisa bonita, assim. A apresentação linda. Vamos provar? Vamos. Se me permitir. Canudo. Canudinho. Eu venho pra cá. Dá licença, hein? Saúde. Todo mundo me olhando, toda a produção me olhando. Não vou dar pra vocês. É tudo meu. É fantástico. Não tem? Olha, então responde pra Bruna aí que você pode fazer, viu, Bruna? Sem açúcar. Vai suprir a vontade de você comer gelado e doce. Tá no jeito. Salgável, né? Maravilhoso. Hum? Eu vou deixar pra tomar depois. Yoko, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho de vir aqui conosco, mostrar o seu conhecimento. Bom dia, eu quero fazer um convite pra você fazer uns drinks sem álcool. Que as pessoas, uns drinks bonitos, apresentáveis, e nem só de álcool é drink, viu, gente? Faz coisa muito legal. Drink, né? Como se diz. Beber. Beber. Então... I love your drink. Verdade. Vem pra cá, Renato. Vem pra cá. Fica aqui, ó. Que você não sai de perto. Fala a gente, não. Não quero você conosco aqui. Olha, pessoal. A gente reúne pessoas sempre em volta de uma boa mesa de comida. Você reúne a tua família, final de semana. Você reúne teus amigos. E aqui, essa reunião de pessoas que nós fizemos hoje foi pra ensinar você a comer melhor, se alimentar melhor. Então, eu faço esse agradecimento a vocês duas. Muito obrigado. E voltem sempre, quando quiser, que o programa não é do Delapa nem da produção. E nem do SBT. O programa é do público. É de vocês. Tá bom? Show de bola você, hein? Ah, você também, olha. Pessoal, estamos indo embora. Muito obrigado por deixar, permitir que a gente entre na sua casa, tá? Presta atenção pras duas. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.